Hoje, olha, ô rapaz, nunca veio em boa hora. O que eu quero falar, não vai ser nem eu não, o Israel apresentador, vai ser o Israel consumidor. Eu estou recebendo o Almir, tudo bem Almir? A Suelen, lá dos supermercados Big Marge. Por que consumidor? Porque eu frequento assiduamente, às quintas-feiras, o supermercado Big Marge, onde nós compramos as frutas lá de casa. E claro, já aproveita para fazer toda a compra ali. Agora, seu Almir, veio até aqui, queremos promoção. E eu sei que o senhor está aguardando aí aquela promoção. Não, eu vou deixar para o final de semana. Negativo, hoje, 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 seu Almir, muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Israel, bom dia a todos os ouvintes. É isso aí, a gente veio do Big Marge aqui para falar para vocês, são grandes ofertas que estão rolando hoje na Super Sexta, são grandes ofertas. Então você, dona de casa, que quer economizar de verdade, levar produtos de qualidade para você e sua família, você tem que vir hoje no Big Marge. O que é a Super Sexta? A Super Sexta são produtos praticamente a preço de custo, para você encher o carrinho e pagar bem mais barato. E digo mais, hein, digo mais, no setor de hortifruti, para de querer andar por aí, porque vai encontrar fruta estragada e murcha. Aqui é fruta de qualidade e olha de procedência, não é mesmo? É isso aí, o nosso hortifruti, todos os dias você vai lá, você vai encontrar produtos de qualidade e toda terça, quarta e quinta é o dia da feira, é o dia de promoção. Só que hoje tem uma promoção especial junto com a Super Sexta, né? A gente sempre teve a loja toda menos hortifruti na sexta-feira, porém, hoje a gente incluiu a sexta-feira também o hortifruti, tá? Hoje você vai encontrar banana, literalmente, a preço de banana para você. É isso aí, olha só, você vai encontrar hoje a banana... Pode falar. Pode falar? Opa! Você vai encontrar hoje a banana, olha só que preço bacana, hein? R$3,45, batata R$3,74, mandioca congelada, essa é boa para você fazer o churrasco. Então o pessoal do Mato Grosso do Sul aí gosta. Eu sou do estado de São Paulo. Estava falando hoje, estamos conversando hoje disso, tem uns nossos amigos que vieram do Pará, e eles falaram, a gente não assa carne, a gente come tacapá, tacacá, né? Tucupi. Eles gostam de fazer... Eu falei, não, meu amigo, aqui é churrasco mesmo. Ô, tô indo na sua casa falar um oi, churrasco. Tô indo na sua casa limpar o quintal, churrasco também. Tá aí a mandioca hoje, ó, aqui, ó. Não é isso? É isso aí, ó. Deixa eu só fazer um... Deixa eu aproveitar, amigo, porque lá em casa a diretora-presidente está me assistindo. Amor, ó, R$1,95 a melancia, hein? Nós não fomos ontem, não teve tempo, mas hoje vai ter que ir lá buscar. A dona, ó, o CEO lá de casa, que manda mesmo, é fã de melancia, então tá, já anotou aí. Obrigado, amigo, agora sim. É isso aí, ó. Eu tenho que obedecer, né, meu amigo? É lógico. E nesse calorzão de Três Lagoas, a famosa bola d'água, né? A melancia tá na promoção também, ó, R$1,95 o quilo. A batata, né, você vai pagar R$3,74, igual eu tava falando da mandioca, eu sou do estado de São Paulo, lá é pão francês no churrasco. Aqui não, aqui é mandioca, então... A mandioca congelada, você vai pagar no quilo R$4,99, R$4,99. E também, você vai estar encontrando alho, cada 100 gramas, R$2,15. Você vai encontrar abóbora brasileira, abóbora paulista, R$1,95 o quilo. Brócolis, a bandeja, R$4,95. Uva sem semente, a uva sem semente, né, eu gosto de uva, mas eu não gosto de semente. Então, a uva sem semente, você vai pagar na bandeja hoje R$8,99, mas ela é doce, 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 doce. E falando em doce, tem o melão amarelo também, que tá R$3,99. E tem também, ó, pra você que vai fazer churrasco, a ponta de peito, R$19,90. Todo churrasco, churrasco que se preze, tem que destampar uma, não é mesmo? Olha quem já tá louco, pá, tem esse negocinho pra gente destampar também, ó? Lógico que tem, meu amigo. Olha aqui, ó, da lata amarela. De R$3,18, oferta, é isso mesmo? É isso aí. Fala você, porque eu não quero me comprometer. É isso mesmo, seu amigo? É isso aí, ó. De R$3,18, o cliente Clube Mais Big vai pagar só R$2,78 na escola, hein, gente? Meu Deus, olha aí que promoção. Ô, Mir, vem cá. Nós estamos aqui atrapalhando a Sueli, daqui a pouco tá ali. Sueli, só uma pausa, calma, uma pausa. Sim. Tá complicado o meu dia hoje. Ontem mesmo foi uma correria. Se eu soubesse que poderia ter aproveitado a quinta, de que forma? Nós temos diversas formas de facilitar pro cliente estar fazendo as compras. Agora a gente tá com uma novidade, que é o e-commerce. É uma compra, a compra online. Você faz de casa, inclusive, no momento, a taxa está sendo totalmente gratuita. Taxa zero. Taxa zero de entrega. Muita gente fala, ah, compra pelo aplicativo que é mais fácil, compra isso. Mas aí na hora que vem a taxa de entrega, tá mais caro do que tá indo lá. Exatamente. Não, o cliente pode estar comprando. A facilidade do aplicativo, vale a pena você entrar nele, no site, fazer essa compra. Conhecer o site, entre pelo menos pra conhecer. Eu tenho certeza que não sai sem comprar. Além de promoções especiais, lá também tem. A facilidade pra você estar em casa lá, escolhendo todos os seus produtos. A gente escolhe a melhor qualidade. A gente faz uma seleção especial pra os clientes. Com toda certeza. Se tiver algo que você não gostou, a gente vai resolver pra você, a gente vai trocar pra você. Não tem problema nenhum. O cliente vai estar sempre satisfeito lá no Big Mart. Temos também hoje, agora a gente tá aniversariando, né? O Big Mart tá fazendo 25 anos. Quem vai ganhar o presente, obviamente, é o cliente. Então a gente tá com uma promoção, que é a promoção 25 anos Big Mart. São meio milhão. 500 mil reais em vale-compras. Dia 14 agora desse mês, já teve oito clientes aqui de Três Lagoas, né? Região teve muito mais, mas em Três Lagoas foram oito clientes já contemplados, né? Que estão felizes, já estão fazendo suas compras. Com o vale-compras de mil reais, cada um ganhou. Chegou a minha vez. Tem muitas, muitas chances ainda, porque ainda falta muito. Dia 11 teremos mais um sorteio, então não deixe de baixar um aplicativo Big Mart. Tem um aplicativo Big Mart, tá? Lá, esse aplicativo é maravilhoso. Você pode também tá selecionando, fazendo... Muita gente começa a fazer a lista de compra pra não esquecer os produtos. Esse aplicativo ainda tem esse detalhe maravilhoso. Você coloca a sua lista de compras lá, ela vai ficar lá salva pra você comprar quando você precisar. E você também vai poder ter as suas... Perdão, agora eu acabei misturando. É tanta informação maravilhosa que eu acabei ficando... Deixa eu só confirmar mais um detalhe. Eu gosto. Então teve... É muita coisa boa. É vivo mesmo. E lá no Big Mart, você pode procurar o Miriam e a sua área também pra conversar, que eles são um monte de conversa. Muito, muito. Qualquer dúvida, nos procurar, sim. Então, tem um detalhe. Pra gente participar desse sorteio, pra tá concorrendo, você não pode deixar de baixar o aplicativo Big Mart. Só com o aplicativo você consegue ter os números da sorte. A cada R$80,00 em compras, você ganha o número da sorte. No seu aplicativo você acompanha... Que bom. No aplicativo você acompanha, também tem preços especiais. A gente tem essas promoções. Porém, temos promoções fora essas, que é somente pra quem tem o aplicativo baixado. Porque lá você vai ter que ativar o seu produto que você vai querer, pra ativar aquele desconto. É um desconto acima do comum, gente. Diretora... Vale a pena. Essa tela que tá no fundo, a gente consegue colocar no geral aqui? Acabei de colocar. Então, aponte aí a câmera do seu celular pra este QR Code que está aí, ó. Tá vendo? Tem um QR Code aí. Pode apontar a câmera do seu celular, que já vai dar direto no aplicativo do Big Mart. Ou seja, além das promoções que já estão vigentes hoje, você ainda tem as promoções exclusivas para quem está com o aplicativo. Aqui na nossa tela, aqui em diretor. Voltou aí, ó. Tá aqui na nossa tela. Ó, aponta aí a câmera. Gente, realmente pode apontar. Eu tô aqui, andando aqui, porque eu vou pegar o meu celular também, porque eu já vou fazer aí, baixar o meu aplicativo do Big Mart. Rapaz, economia. Dona Mari, esse negócio que você gosta de estampar, olha o preço. Olha o preço da carne, gente. Tô falando sério. A melancia por 1,95, o quilo. Ah, pelo amor de Deus, hein? Quando eu falo as coisas aqui pra vocês, é porque realmente é pra economizar. E detalhe, lá no Big Mart, eu já fiz essa pesquisa, já andei, lá você encontra realmente frutas frescas, de qualidade. Daquela sensação, amigo, que tinha que acabar de tirar do pé, assim, sabe? É isso, gente. Acabou de sair do produtor. Exatamente. Depois, viu, amigo, você vai, eu vou falar, ó, Zé, eu quero que você vá lá junto comigo, porque eu sou cliente assíduo. Toda quinta-feira estaria o Dona Fernanda e o seu Julão pequenininho lá, buscando a banana, a melancia, a uva, a laranja pras crianças. Almir, quanto tempo de supermercado já? Eu trabalho. Isso. 18 anos. Olha aí. Então você tem a experiência de trazer as melhores coisas pro Big Mart. Isso, isso. É a preocupação? Com certeza. De fazer o melhor? Com certeza, sempre o melhor. Muito bem. Então, por favor, olhando pra aquela câmera ali, convide aí a nossa clientela do TVC agora, nossos amigos, a família Três Lagoas, pra realmente fazer economia no Big Mart, o endereço das duas lojas. Isso aí, ó. Big Mart, Plodoaldo Garcia, onde a gente trabalha, né? Saída pra Campo Grande. E tem a loja do centro, próximo à Lagoa Maior. E quero ressaltar, a Ponta de Peito, tá com o melhor preço da cidade, a R$19,90 o quilo. O óleo de soja mais barato da cidade, tá saindo R$4,59 cada. E também a cerveja Skol, a R$2,78. E o melhor hortifruti da cidade, gente. Então, você que quer economizar, vem pro Big Mart. Muito bem. Tá aí. Eu conversei aqui com Almir, conversei com a senhora. Obrigado. Eu te agradeço. O que eu tô gostando, viu? Que ótimo, muito bom. Uma brincadeira do Big Mart. Meu amigo, sucesso, seja bem-vindo. Conte sempre conosco no BPC agora. Muito bem.